Estou cansado de andar, procurando alguém que queira ser meu bem Andei pelo deserto ardente, mas infelizmente não encontrei ninguém Cruzei montanhas e cidades, pra mim diz que não tem mais fim Será que Deus não tem ninguém que dê certo pra mim? Um dia a minha estrela e a brilha mostrando meio um estradão Por onde seguirei sozinho, encontrar a dona do meu coração Tremendo beijar em seu lábio, os anjos cantarão um hino Daí nosso dois corações terá um só destino Em cima da colina verde a nossa casinha e eu vou construir O triste canto da Andorinha e boa baixinha e eu quero ouvir Na encosta da grande montanha, bequinho, vinho, regata e flor Como ela vou viver feliz na colina do amor